O Tali vai fazer uma mágica aí para o senhor ver. Vai, Tali. Ok, Padre. Tem um copo e uma moeda aqui, ó. Eu vou fazer a moeda desaparecer. Vou fazer a moeda desaparecer. Ah, lá, casalão. E aí, viu a mágica do colega aí? O segredo tá no copo. Não tem imã nenhum. O segredo é isso daqui, porque tem um papel igual a esse. Se eu colocar aqui, vai comparar que a moeda sumiu, mas a moeda tá debaixo do copo, porque tem isso daqui. E a moeda, ela fica no mesmo lugar. Só coloca e vê aqui, só vê o negócio. E a pessoa pensa, pegou alguma coisa, mas não é. É porque tem um segredo no copo.